Aê, o bagulho é muito sério rapaziada Distância, estrada, vários pensamentos, mas Isso é só uma reflexão que a distância traz A dor que às vezes a falta da minha família me traz Mas aí, o tempo passa, a estrada passa Quanto mais tudo isso passa, ainda percebo que eu ainda sou apenas um rapaz Latino-americano, correndo atrás da paz Concretizar meus planos, ter saúde pra viver Ter frieza pra jogar, e o meu sangue latino fez a minha alma pulsar Né filho, hoje o papai tá na casa Me desculpa se minha mente continua pela lua É que filho, a madrugada mata o cara E o preço que se paga, vem em dobro na fatura Rá, nos palcos, nas casas lotadas MC Rarial tá na casa, a plateia vai à loucura No final, você me fez olhar pra estrada E pensar em voltar logo toda vez que eu vejo a rua Meu sonho agora é te ver confortável Pra você ser tipo seu super-herói da Marvel Ou do Vindadores, sei lá, da DC Pra ouvir você falar, meu pai é um super-MC Quero te ver, acreditar que o amor é um combustível Viver sem respeitar quem tava antes é impossível Te ensinar a rimar, te acompanhar na palma Mostrar que a beleza mais linda mora na alma Meu pivete, minha continuidade Ouvir sua gagalhada significa sucesso E até quando distante, eu quero que você saiba Que quando precisar, o pai vai tá sempre por perto O acaso vai te proteger Mas antes do acaso, eu vou tá lá por você E se o seu pingar, o meu vai escorrer Em fases e fases, te ver aprender O acaso vai te proteger Mas antes do acaso, eu vou tá lá por você E se o seu pingar, o meu vai escorrer Em fases e fases, te ver aprender Salve, Jorge! Olha como é linda, mãe, dê Mais uma amiguinha pra você Só quero assistir, você escolher Brincar, pular, crescer Jorge! Veja como é linda Mais uma amiguinha pra você Brincar, pular, crescer Jorge! Maitê, loga, e loga, e loga, e Jorge! Louco, logo, vem a Maitê, loga, e Jorge!